Muito bom, muito bom, muito bom. E o que você deixa aí nos minutos derradeiros antes da sua próxima agenda? O que você tira aí, o que você deixa para a gente como mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente? Ai, que responsabilidade, encerrar. Ah, influencer, influencer, Mário, vai. Não, eu acho que, assim, bom, imagino que nossa audiência aí também seja da área de CX e tal. E, gente, é óbvio que as métricas são importantes, os OKRs, os frameworks que a gente usa para melhorar essa experiência. Mas, às vezes, o que eu gosto, eu falo muito isso, muito demais. A galera fala, é do inglês, mas vou traduzir que é o keep it simple. É mantenha simples. Às vezes, a gente quer deixar uma coisa tão complexa e se vocês forem olhar todos os cases de... De, ai, quais são os bancos que hoje a gente vê como benchmark? Quais são os grandes varejos que a gente vê como benchmark? Se você for olhar o que eles fazem, eles tornam a experiência do consumidor simples. Ele deixa a vida da pessoa mais simples. Então, não é reinventar a roda. É fazer a roda... É fazer o pneu não furar. É basicamente isso. E se o pneu furar, saber trocar rapidamente, tipo aqueles caras de Fórmula 1. Então, assim, não vou dar nenhuma frase inspiradora, mas acho que é isso. Tentem sempre, quando vocês acharem que está muito complexa, porque está muito complexo. Então, respira, dá espaço para trás e deixa mais simples, porque é assim que você, de fato, vai conseguir criar esse vínculo, essa humanização que a gente está discutindo aqui com o seu cliente. Então, olha só que aciação Obrigado.